Queridos irmãos, eu sou o pastor Wellington e de vez em quando eu gosto de gravar algumas meditações que eu faço da Palavra de Deus. Estou gravando esse vídeo aqui para gravar essa meditação, o sangue da redenção é o tema, para nós estudarmos juntos a extensão da morte de Cristo, a importância da morte de Cristo, para nós aprendermos um pouco sobre isso aí. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados e é de uma importância enorme, uma relevância total, aprendermos sobre o sangue da redenção. Então, o texto que primeiro nós vamos ler, nós vamos ler mais de uma vez, é o de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Eu quero dizer para você, antes de tudo, que minha intenção é gravar uma meditação, minha não, não tenho aqui a intenção de ensinar para você algo que talvez você já conheça até mais do que eu, então é uma meditação da Palavra, tá bom? Êxodo, capítulo 12, versículo 13, a Palavra de Deus diz, E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A importância, nós vamos ler esse texto depois novamente, do sangue de Cristo sobre nossas vidas, é algo fantástico, nós vamos ver aqui alguns detalhes de tempo também, mas vamos lá, vamos ler a introdução. Nessa passagem bíblica, que registra em vivas cores a história da redenção da nação de Israel, da escravidão do Egito. Podemos aprender que o sangue do cordeiro morto, em resgate de cada família israelita, simbolizava o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, né, falou essa frase, está no Evangelho de João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então vamos direto logo aqui. O efeito do sangue do cordeiro. Bastava o sangue do cordeiro ser aplicado nos umbrais das portas para que o destruidor o respeitasse, respeitasse a marca, o sangue daquele cordeiro morto lá no Egito para libertar para a nação de Israel. Você já deve ter lido, Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês, este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de humano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos singidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. Farei juízos, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será, por sinal, nas casas em que estivetes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Passagem maravilhosa da palavra de Deus, né? E aqui tem alguns detalhes que a gente precisa, assim, notar, pelo menos, né? Primeiro, Deus falando com Moisés e Arão. Deus fala, até hoje, com o seu povo e com a sua igreja. Eu creio nisso, eu espero que você também acredite. Mas Deus fala conosco. Realmente, Deus é um Deus de misericórdia, Ele guia a sua igreja, Ele guia o seu povo, e Ele continua falando com a sua igreja, com o seu povo. A gente vê aqui, que o cordeiro, aqui, será sem mácula, tá? Isso simboliza, na verdade, é sem mácula, sem nenhum defeito. Pra nós, também é um símbolo. Porque Cristo não tinha pecado. Cristo e Jesus tinham um atributo chamado de impecabilidade. Então, ele jamais seria capaz de pecar. E, assim, Jesus, como sendo alguém que jamais seria capaz de pecar, ele tinha esse atributo. Então, a ele era possível morrer por toda a humanidade. Ok? Vamos lá. O sangue... Então, o número um aqui, né? Quando o sangue estivesse nos umbrais das portas, vocês viram lá, Deus falando com Moisés, ele passaria e não feriria onde o sangue daquele pequeno animal lá no Egito, que havia sido sacrificado pela nação de Israel, que era escrava no Egito. Então, quando o Senhor passasse, não feriria onde o sangue estivesse marcado nos umbrais das portas. Deus fala aqui na sua palavra. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Então, no final do versículo ele diz, eu sou o Senhor, ou seja, ninguém zomba como o Egito naquela ocasião zombava de Deus e do povo de Deus, né? Número dois, o sangue é a própria vida pulsando. A morte não tinha poder sobre o sangue do cordeiro. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, era em três pontos, né? O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o Senhor passará, o Senhor passará, e não deixará ao destruidor entrar. Então, o Senhor passará, passava. Mas, o destruidor é quem feria de morte. E, na porta onde tivesse a marca do sangue, em três pontos, né? Pelo que o versículo fala, o destruidor não entraria. E até hoje, espiritualmente falando, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. o nosso corpo, a nossa casa, protegida pela presença de Deus em nós e, através da nossa oração, somos abençoados. Nossa família é abençoada. A lei de Moisés foi sancionada por meio da aspersão do sangue. Êxodo 24, 8. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue do conserto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, em outro momento, a gente vê Moisés novamente aspergindo o sangue de um pequeno animal sobre a nação, sobre o povo. Nós, hoje, precisamos e devemos, ao aceitar a Cristo, orar ao Senhor Jesus, pedir ao Senhor. Temos essa liberdade de pedir. E, na verdade, o sangue dele já vem sobre nós para nos lavar. É bíblico isso. Mas nós podemos orar através do poder do nome de Jesus. Podemos clamar pelo poder do nome. e clamar pelo poder do sangue do cordeiro, Jesus Cristo. O leproso, Velho Testamento, o leproso só era purificado depois de aspergido pelo sangue do cordeiro. Levítico 14, 25. Então, degolará o cordeiro da expiação da culpa e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Então, acabava que a pessoa que tinha esse problema ela era purificada pelo sangue de um cordeiro. Número 4, o sumo sacerdote só entrava no santo dos santos após a aspergção do sangue. Levítico, capítulo 16, versículo 19. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo sete vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Então, através da expiação do sangue sobre a vida do sumo sacerdote, depois que ele fazia esse ato, ele entrava no santo dos santos. A gente viu o texto falando. Então, você vê que o sangue daquele pequeno animal no Velho Testamento ele tinha uma importância enorme. Agora, o efeito do sangue de Cristo sobre a igreja, né? O sangue de Jesus Cristo é a arma da nossa redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça? Olha o que diz a palavra de Deus. Temos a redenção pelo sangue de Jesus. Então, isso aqui, quando você aceita Cristo, você é redimido pelo sangue de Jesus Cristo. é a remissão das ofensas. Então, os nossos pecados são perdoados. As nossas culpas, as nossas ofensas, porque pecamos contra o Senhor. Por isso é importante aceitar a Jesus. e esse termo aceitar a Jesus não pode ser banalizado como algumas pessoas banalizam. É um termo correto e que algumas pessoas, ao não entenderem, acabam banalizando o termo aceitar a Cristo. mas é necessário aceitarmos a Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados e o sangue tenha seu efeito sobre nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo é a garantia de vida eterna. A morte não tem mais poder sobre o sangue de Cristo. João capítulo 6 versículo 54 até os 56. quem come a minha carne e bebe o meu sangue tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Está falando da ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tenha a vida eterna. Porque essa pessoa que come da carne e bebe do sangue que para nós é o símbolo ceia do Senhor vinho é o sangue o pão a carne então toda pessoa que ceia ela está fazendo parte do corpo de Cristo. Então aqui a palavra de Deus está falando que aquele que come e bebe do sangue ou seja aquele que ceia a ceia do Senhor que pratica a ceia do Senhor que vive aquilo esse é o que ressuscitará no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos ser um só corpo. Nós precisamos ser uma só família. você não pode dizer que é parte do corpo e nem parte da família se você não congrega. Você precisa se congregar. Você precisa ter irmãos perto de você. é a convivência uns com os outros e a tolerância uns com os outros que nos torna família corpo de Cristo. Então existem pessoas eu já conversei com pessoas por exemplo que não gostam de ir para retiros retiro das igrejas. A nossa igreja ela faz retiro com 25 igrejas 26 num terreno bem grande que nós temos e são duas mil pessoas juntas no mês no período do carnaval e ali a gente tem que conviver um período de quatro dias a cinco a quatro a cinco dias a gente precisa conviver imagine que você vai ter que compartilhar banheiro alimentação as crianças que choram de noite pessoas ali que você tem que ter maior paciência com elas em vários aspectos então eu vejo gente que diz eu nunca mais vou para retiro porque eu não gosto é muita gente então você não vai querer entrar no céu irmão porque no céu também é muita gente e não pense que no céu vai nós teremos um corpo transformado como diz a palavra de Deus há um arrebatamento mas esse corpo incorruptível que receberemos continuará sendo muita gente né e eu não entendo como pessoas não gostam de se congregar como pessoas não gostam de estar perto uma da outra como pessoas não suportam umas das outras é um negócio meio difícil de comentar e difícil de explicar mas a verdade é que o povo junto a aglomeração junta faz parte de uma vida cristã faz parte mas vamos lá número dois ainda falando aqui sobre o efeito do sangue de Cristo número dois a nova aliança foi sancionada por meio do sangue de Cristo Mateus 26 28 porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento nova aliança tá novo testamento ou nova aliança que é derramado por muitos para remissão dos pecados então você vê aqui a gente vê que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança do novo testamento e é por ele que essa nova aliança é sancionada ela é escrita ela é carimbada vamos dizer assim nós fomos purificados da lepra do pecado você se lembra que eu falei sobre a lepra lá no velho testamento o leproso ele tinha que sacrificar o animal na verdade quem sacrificava era o sacerdote que aspergia o sangue sobre o leproso então aqui a lepra do pecado então somos purificados da lepra do pecado pelo sangue de Cristo Hebreus 9 14 quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo então nossa consciência de obras mortas ou seja os pecados que inúmeros pecados que cometemos eles são colocados na nossa frente e o Senhor está ali disposto a nos purificar mas você esse pecado que você cometia você é lançado como algumas pessoas falam é lançado no mar do esquecimento e eu não me lembro agora se não me engano é um versículo bíblico é lançado no mar do esquecimento mas você é purificada a consciência para que você não venha a cometer de novo porque precisamos parar de viver uma vida de pecado e precisamos ter consciência disso de que o sangue de Jesus nos purifica mas precisamos ter consciência das obras mortas para não vir novamente a praticá-las ok eu não sei se eu estou conseguindo falar o que eu quero para você mas nós não podemos aceitar a Cristo Jesus e nós não podemos permitir que a nossa vida se transforme num mesmismo acerca de pecar pedir perdão pecar e pedir perdão pecar e pedir perdão nós precisamos entender que a nossa vida ao lado de Cristo Jesus é uma vida para não vivemos em pecado e aí é a consciência de obras mortas é a consciência de obras mortas pelo sangue de Jesus podemos entrar no santo dos santos Hebreus 10 19 tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus então através do sangue de Jesus Cristo em nós nós podemos com ousadia entrar no santo dos santos né a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Atos 20 28 olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue para nós que somos pastores para quem é pastor envia assistir esse estudo é muito importante esse texto bíblico de Atos olha só olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo então quem é pastor tem que olhar observar por todas as ovelhas né por todo o rebanho que o Senhor tem colocado diante de nós todas as pessoas crianças jovens adolescentes senhores senhoras e apacentar a igreja de Deus porque foi resgatada pelo sangue fomos resgatados fomos redimidos fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e quando eu quero comentar aqui rapidamente o termo comprado voltando aqui nós fomos o preço foi pago ao próprio Deus já houve pregadores no passado eu não sei se alguém até hoje ainda prega ou ensina de maneira errada dizendo que Jesus Cristo pagou ao diabo Jesus Cristo não pagou nada para o diabo ok então a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo 4 Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança então o sangue de Jesus Cristo é o sangue da eterna aliança Hebreus 13 20 ora o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo grande pastor das ovelhas então pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a Jesus então Jesus ressuscitado e o sangue dele como o sangue da aliança eterna dele com a sua igreja por isso é importante nós sermos igreja por isso é importante que você vive em comunhão igreja é povo reunido igreja não é você estar em casa sozinho igreja não é você viver assistindo vídeos de culto na internet isso não é igreja igreja é confronto igreja é vivência igreja é estar junto um com o outro mesmo aquela pessoa que você não gosta pelos motivos mais variados meu Deus do céu e aquela pessoa é assim vai pra lá meu irmão vai pra igreja é confronto é vivência você quer viver sozinho no mundo você não é uma ilha né você não é uma ilha a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Apocalipse capítulo 12 versículo 11 e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte então todas as pessoas que aceitam a Jesus o sangue da nova aliança da eterna aliança nova aliança vem sobre a vida da pessoa e esse sangue o torna vitorioso torna vencedor aleluia conclusão o sangue de Jesus Cristo é a nossa arma de defesa para vencer a satanás e seus demônios o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado esse versículo é maravilhoso primeiro João 7 primeira epístola João capítulo versículo 7 mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros olha de novo falando da aliança falando do sangue novamente insere aqui uns com os outros comunhão uns com os outros não é comunhão de uma ou duas pessoas a igreja de Jesus Cristo é um povo enorme e as vezes tem uma igreja que você frequenta que tem um número menor de pessoas tudo bem mas esteja lá e aquela igreja que tem um número maior de pessoas também esteja lá então se você está na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado então somos purificados novamente falando somos purificados pelo sangue de Jesus ok então essa é a conclusão do nosso estudo da palavra de Deus nós estudamos aqui sobre o sangue da redenção e eu apresentei para vocês dois pontos o primeiro ponto foi o efeito do sangue do cordeiro e o segundo ponto foi o efeito do sangue de Cristo ok uma meditação muito boa simples mas muito boa acerca da palavra de Deus acerca do sangue de Jesus que é o sangue da nova aliança ok meu irmão fique com Deus que Deus possa abençoar você poderosamente Deus